Olá, boa noite. Estamos integrados a partir de agora com o Maranhão de Norte a Sul com mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Flávio Dino e outros governadores da Amazônia Legal participam de reunião em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro. 35 militares maranhenses embarcam rumo ao Pará para ajudar no combate a incêndios florestais. Polícia civil prende suspeito de matar ex-companheira próxima à linha férrea em Pedrinhas. E ainda, guarda municipal recolhe lixo deixado por banhistas nas margens do Rio Balsas. Seja bem-vindo e está começando agora o Jornal da Difusora. O presidente Jair Bolsonaro esteve reunido hoje à tarde no Palácio do Planalto em Brasília com os ministros e representantes dos nove estados que compõem a Amazônia Legal para discutir o combate às queimadas na região. O presidente Jair Bolsonaro começou a reunião destacando o seu posicionamento sobre a política de demarcação de terras na Amazônia. A nossa decisão até o momento, mas vamos ouvir os governadores, é não demarcar. Mas aí que afinal de contas já se extrapolou essa verdadeira psicose no tocante a demarcações e ampliações de terras aqui no Brasil. O governador Flávio Dino apresentou propostas para a proteção da floresta. Entre elas, um programa específico de regularização fundiária, ações de uso sustentável e a retomada do fundo Amazônia, gerido pelo BNDES. No caso do Maranhão, se refere exatamente ao combate, à prevenção e combate a incêndios florestais. Nós temos um projeto lá no valor de 33 milhões de reais que pende de apreciação junto aos órgãos deliberativos do fundo Amazônia e isso poderia viabilizar a aquisição de equipamentos de grande importância para emprego por parte do nosso contingente estadual e também, claro, em regime de parceria com as Forças Armadas. Flávio Dino também criticou a falta de diálogo do governo federal com países preocupados com as queimadas na região amazônica. O governador do Maranhão disse que a Constituição já garante a soberania do país sobre esse patrimônio natural da humanidade. Defender o Brasil, defender a soberania, defender a economia exige o diálogo com outros países para que, com isso, nós possamos proteger os interesses da nossa população, da nossa sociedade e proteger os nossos empregos. E o presidente Jair Bolsonaro autorizou a atuação do Exército no combate aos incêndios. Em contrapartida, recusou a oferta de 20 milhões de euros, que correspondem a cerca de 90 milhões de reais oferecidos pelos países do G7. O assunto repercutiu hoje na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais criticaram a postura do governo federal em relação à preservação do meio ambiente. Absurdo, né? Como é que você... Ele disse logo na semana passada que necessitava de ajuda, que não tinha como encaminhar ninguém para a Amazônia, porque não tinha recurso. Aí agora ele vai rejeita por uma questão de picuinha, de brigas pessoais com o presidente da França. Eu acho um absurdo, eu acho que pequenas questões pessoais não podem estar sobre toda uma nação. Os países mais ricos do mundo, querendo doar dinheiro ao nosso país para ajudar a apagar os incêndios, apagar os fogos do incêndio. Ele, por soberba, disse que não quer receber os recursos. É mais um ponto fora, mais um ponto fora do presidente da República, no meu entendimento, que antes de falar deveria pensar primeiro. O decreto expedido pelo governador Flávio Dino, que proíbe o uso de fogo para limpeza de áreas em todo o Estado, ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. Integrantes da Comissão de Meio Ambiente da Casa Parlamentar concordam com a necessidade de limitar os riscos de queimadas no Estado, principalmente porque o Maranhão integra a Amazônia Legal. A gente tem que aliar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da agropecuária com o cuidar do meio ambiente. Isso tem que ser conjunto. Desenvolver o agronegócio, mas cuidando ao mesmo tempo do meio ambiente. E aceitar, claro, a ajuda do governo federal, para que o governo federal, governos estaduais, todos juntos, consigam resolver essa situação do vez por todas. Historicamente, os meses de setembro e outubro são os mais críticos no Maranhão em relação às queimadas. De acordo com os dados do programa Queimadas do Instituto de Pesquisas Espaciais, até agora foram registrados 5.289 focos de incêndio no Estado. É o maior índice de toda a região Nordeste. Há três anos atrás nós sofremos muito com isso, porque a devastação é muito grande, as queimadas, o vento muito forte, sobretudo na região Médio Sertão e também na região Leste, porque nós estamos nessa área de transição, nesse cerrado meio de transição até a Amazônia Legal. Então é muito perigoso esse momento. Eu acredito que com essas ações, a gente vai começar a chamar aqui também, para que a gente possa fazer frente e fazer uma grande campanha de conscientização, ajudando as pessoas para que não provoquem queimadas e assim prejudicar o meio ambiente e as próprias pessoas ao mesmo tempo. E olha só, mais de 30 militares maranhenses embarcaram hoje para o Estado do Pará para cumprir a missão da Operação Verde Brasil, de combate a incêndios florestais e crimes ambientais. 35 homens foram destinados para auxiliar nas ações de combate às queimadas e crimes ambientais no Estado do Pará. A tropa saiu do 24º Batalhão de Infantarias de Selva, depois que o governo do Maranhão pediu adesão ao decreto que prevê o uso das forças armadas em ações contra queimadas e desmatamento ilegal nos estados que fazem parte da Amazônia Legal. Permanecemos como efetivo aqui no batalhão, em condições de serem empregados aqui. O 24º Batalhão de Infantarias de Selva é responsável por uma área de 85% do Estado. Nossas duas unidades estão à disposição do governo do Estado para reforçar as ações preventivas ou repressivas desde que seja demandado pelo governo. A frota saiu de São Luís, fará uma pausa em Imperatriz e depois segue viagem para o destino final. O Pará decretou o estado de emergência devido às queimadas e estiagem, apesar do número de focos de incêndio ser menor do que o Maranhão. Daqui a pouco você vai ver uma cadela é brutalmente agredida em estacionamento de faculdade e ainda preso suspeito de matar esse companheiro à próxima linha férrea em Pedrinhas. Voltamos com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. Olha só, uma cadela foi brutalmente agredida hoje no estacionamento de uma faculdade aqui na capital. O repórter Hugo Viegas traz as últimas informações ao vivo. Boa noite, Hugo. Como é que está o estado de saúde dessa cadela? Boa noite, Cristiane. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Nós estamos no hospital veterinário onde a cadela foi atendida. Chegou aqui por volta das 3h40 da tarde. Hoje nós vamos conversar agora ao vivo com o doutor Renan Nascimento Moraes, que é o médico veterinário que atendeu o animal. Em que condições ela chegou aqui, doutor? Boa noite. Chegou às 3h40 com traumatismo frontal, sangramento, foi feito a emergência, né? Fizemos a cirurgia emergencial, fizemos todos os procedimentos de diagnóstico, imagem, ultrassom, raio-x, todo o diagnóstico para o vírus. Está estável e está agora na UTI. Está bem estável. Ela foi atacada várias vezes na região da cabeça, é isso? É, foi traumatizada com uma barra de ferro e com perfuração de objetos perfurantes, né? Atingiu a parte, ainda mais, atingiu a parte ocular. Um está lesado já, não enxerga mais. O outro nós estamos tentando salvar, através da técnica de cirurgia de flap, né? Para a gente salvar, para tentar salvar. E amanhã a gente vai finalizar os diagnósticos. Nesse momento ela está na UTI e está do estável, é isso? Está na UTI, está muito durado, está batimento de cajinha normal, a temperatura normal. Às vezes dá oscilações, dá dor, nós estamos tratando com antiterno. Obrigado, doutor, pelas informações. Olha, Cristiane, ele nota a faculdade particular, que fica no bairro do Turu, aqui em São Luís, disse que o vigilante foi identificado e afastado das funções. Disse ainda que está colaborando com a polícia e que não compactua com nenhum ato de violência contra animais. Cristiane. Obrigada, Hugo, pelas informações. Até quando, né, gente? Olha só, foi preso hoje um homem suspeito de matar a ex-companheira nas proximidades da linha férrea em Pedrinhas, bairro aqui da capital São Luís. Bial Mendes tem mais detalhes. Guilherme Carvalho Borges foi preso na manhã de hoje na região de Pedrinhas e foi apresentado aqui na sede da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele nega a autoria do crime, mas a delegada diz que as imagens do circuito de monitoramento lá da região mostram, inclusive, uma discussão dele com a vítima antes do crime. Ele disse que realmente esteve no posto, que conversou com ela e que de lá ela disse que ia continuar no posto porque iria esperar uma amiga para se dirigir a um aniversário no bairro Igarau. E ele teria saído do posto em direção à igreja. Só que nas imagens a gente vê que isso não é verdade porque ela não ficou no posto. Ela saiu na companhia dele em direção ao local que o corpo foi encontrado. A Delegacia de Homicídios vai aguardar agora a conclusão dos exames realizados pelo ICRIM para saber se de fato ela sofreu violência sexual. Bial Mendes para o Jornal da Difusora. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Maranhão. O idoso foi preso hoje na EMA 034, próximo a presidente Dutra. Antônio Farias, de 66 anos, é suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos no bairro de Fátima. A menina disse à polícia que foi levada à força pelo homem e violentada por mais de cinco horas. Na casa do idoso, os policiais encontraram uma arma de fogo e material pornográfico. A Polícia Militar implantou hoje em Balsas a Patrulha Maria da Penha. O projeto é uma parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário. 20 policiais foram treinados para atender mulheres vítimas de violência doméstica e que solicitaram medida protetiva. O atendimento será feito 24 horas e o objetivo é diminuir o número de feminicídios na região. Em Timbiras, a polícia procura um homem suspeito de matar Antônio Andrade, de 24 anos. Ele levou três tiros no peito no domingo, foi levado para esse hospital, mas não resistiu. Esse é o terceiro homicídio do ano na cidade. A polícia acredita que a execução foi motivada pela venda de uma moto. Uma grande fila para marcação de consultas foi registrada em Santo Inês na madrugada de ontem. Muita gente chegou antes das três horas da manhã. Os pacientes denunciam que os funcionários só abriram o centro de saúde às nove horas e houve atraso na distribuição das senhas. A prefeitura disse que um problema no sistema causou o transtorno. E daqui a pouco a gente vai mostrar o trabalho da Guarda Municipal de Balsas com recolhimento de lixo deixado por banhistas durante o período de veraneio. Já, já. A gente volta com o Jornal da Difusora. O calor excessivo na cidade de Caxias requer cuidados à saúde. Veja na reportagem de Raquel Souza. Usar roupas leves é apenas uma das preocupações da Cleo durante os meses de intenso calor. Fora as roupas também, a gente precisa estar se hidratando também, cuidando da pele de modo geral. Além do estado físico. Em um período de alta temperatura, dobram os cuidados que a população deve ter em relação à saúde, como buscar alguma proteção solar e procurar ingerir maior quantidade de líquidos. E a sensação de clima quente tende a aumentar com a chegada do período considerado mais crítico, o do BR-Obró, que compreende os meses de setembro, outubro e novembro. De acordo com a leitura diária feita pelos técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia de Caxias e MET, a alta sensação térmica e a baixa umidade relativa do ar tende a continuar nos próximos meses. A tendência é só aumentar a temperatura, porque aqui nós já registramos temperatura acima de 40 graus vários dias nos anos anteriores. E esse, com certeza, não será diferente, porque até essa época do ano, nos meses, nos dois meses que nos antecederam, aliás, que antecedeu a esse, não teve chuva nenhum dia. Então, o tempo está mais seco e a tendência é ficar mais quente do que os outros. A temperatura mais alta registrada até agora foi no dia 20 de agosto, por volta de 3 horas da tarde. Exatamente 39,4 graus. Toda essa baixa umidade do ar facilita o aumento dos incêndios florestais. É que nessa época, a vegetação se encontra seca. Parte desses registros vem da própria ação do homem. Preocupação a mais para os órgãos de defesa ao meio ambiente em Caxias. Nós vamos fazer trabalhos educativos, orientativos, de fiscalização e de combate direto. Vocês ouviram aí, né? 39,4. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. A gente começa por São Luís. Na capital, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima de 31 e a mínima de 24 graus. Em Viana, na Baixada Maranhense, pode ter chuva rápida à tarde. Máxima de 33 e mínima de 25 graus. Em Riachão, terra de belas cachoeiras, no sul do Maranhão, o tempo fica firme e não chove. A máxima de 37 e a mínima de 15 graus. Aí uma diferença muito grande entre a máxima e a mínima. E na cidade de Balsas, a Guarda Municipal realizou uma descida ecológica para recolher o lixo deixado por banhistas durante o período de veraneio. Veja na reportagem de Carla Alencar. A descida ecológica já é uma tradição no Rio Balsas. Uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Guarda Municipal. O principal objetivo é recolher o lixo deixado pelos banhistas durante o período de verão nas margens e leito do rio. A ação contou com a participação de vários mergulhadores voluntários. A descida teve início no porto do Canaã e finalizou no Caraíbas. Durante o percurso, os agentes encontraram centenas de tipos de objetos deixados por banhistas às margens do rio. A gente começou a descer, era 12 horas, veio terminar umas 5, 6 horas da tarde. Quando a gente chegou aqui, tinha 18 sacos de lixo já cheio de lixo. Todo tipo de lixo, Carla. Colheres, lata de cerveja, muita garrafa seca de refrigerante. Só eu consegui recolher 20 nas margens locais muito difíceis de pegar. A Guarda Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente do município fizeram um levantamento da grande quantidade de objetos encontrados. E falaram sobre algumas propostas de melhoria, como a colocação de mais lixeiras em todo o percurso da descida, novas placas, ações de conscientização, uma fiscalização mais rígida e até aplicação de multa para quem descartar lixo nas águas e nas margens do rio Balsas. A gente deixa a orientação aí para o banhista, principalmente, vamos cuidar do rio Balsas. Vamos recolher o lixo, vamos zelar desse rio. É o maior patrimônio que a gente tem. Então, ele tem que ser cuidado. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também com a gente em nossas redes sociais. A gente encerra o Jornal da Difusora com imagens ao vivo da ponte José Sarney, aqui na capital. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto